Essa taxa de juros baixa vem desde o ano passado, governo anterior, mas a gente não está falando aqui de política, porém era uma política que eles já vinham pregando, principalmente também por causa da pandemia, que houve a necessidade de um giro econômico de novo, então houve essa facilitação do governo. Além disso, o setor imobiliário investiu em muita tecnologia. De que tipo? Melhores sistemas, melhores imagens, tours, tours virtuais, eu não sei nem falar no plural direito isso, o formato de tour virtual, onde às vezes o cliente não precisa nem ir até o imóvel, facilitação nas negociações, assinatura de contratos digitalmente, validadas em cartório, o que facilita demais a pessoa não precisar deslocar só para assinar um contrato, entre outras situações diversas, e óbvio, como virou o ano aí, e o mercado está otimista, também deve estar refletindo esse novo governo. Então, o consumidor está confiante que a economia vai andar, está confiante que o governo vai bem, e por isso aumentou a procura e o fechamento. Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o que isso impacta no nosso mercado, se isso é positivo, negativo ou maravilha.